Olá, minha amiga empreendedora! Está começando agora mais um Mentalidade Empreendedora com Pedro Quintanilha. E hoje a gente está aqui na nossa série de entrevistas fazendo história antes dos 30 com o ninja do Google AdWords, Thiago Tesma. E aí, tudo bom, Pedro? Como é que está? Tudo certo? Cara, muito bom ter você aqui com a gente. Você que é um jovem empreendedor, que tem se desenvolvido, CEO já de uma agência digital e além de ter diversos produtos online. Eu queria que você contasse um pouquinho, Thiago, como que tem sido a sua trajetória? Como que você começou nesse mercado digital? Então, eu iniciei o mercado digital no final de 2010, início de 2011. Eu trabalhava como gerente de autopeça, Anjo, nada a ver com esse ramo, né? Trabalhava com o meu pai e aí o grande problema foi que em 2010 a empresa, 2009, final de 2012, não, início de 2010, desculpa, a empresa ela faliu. As três empresas que a gente tinha, a gente botou no papel e estava devendo por volta de meio milhão de reais. E aí a gente chegou, cara, é hora de parar e pensar fora da caixa. Esse é o momento de tudo parar, cara, não dá mais certo, não é o nosso mercado, não é o nosso nicho que a gente quer trabalhar, não tinha aquela vontade de trabalhar naquele nicho. E aí o que aconteceu? A gente fez uma reunião em família, falamos, ó, vamos encerrar a empresa, vamos vender a empresa, vender para tentar pagar as dívidas, ficamos três anos pagando dívida, vivendo realmente com o mínimo possível. E aí em 2011 o Ramon já estava no mercado digital já, né? E aí eu vi que ele estava precisando de ajuda. Eu falei, Ramon, posso te ajudar, cara? E aprender, porque eu queria aprender. Sabe, acho que o primeiro passo de tudo é você querer aprender. E eu falei, Ramon, cara, eu quero aprender com você, o que você está fazendo aí com o mercado digital. Era muito cru na época, muito novo o Ramon, né? E ele estava com o projeto dele que era o Aprenda Piano na época, eu estava iniciando a Blueberry. E aí eu acabei ajudando ele no início e, cara, foi paixão à primeira vista, né, cara? Foi a mão à primeira vista. E aí eu entrei no mercado digital, conheci o AdWords na época, que era a primeira ferramenta online que eu tive contato, SEO, site. Comecei a ficar piradasco com isso. E aí você passou aí longos anos aí e hoje eu trabalho só com o Mar Digital desde 2011. Eu tinha outra empresa que funciona nem até hoje, mas são os meus pais que cuidam. Eu tinha montado, quando terminou uma, eu abri outra. E aí eu estou muito feliz, o Mar Digital me realiza realmente. Você tem a possibilidade de conhecer várias pessoas, de vender para o mundo inteiro, não só para o Brasil. E também de você ter a liberdade de lugar, que eu acho que é o que eu mais queria, assim, saca? Não sei se você tem esse sentimento também. Porque se você não trabalha em um lugar físico, você tem que estar lá, trabalhar lá. E eu tinha esse desejo de trabalhar, sabe? De poder conhecer o mundo, viajar. De fazer obras, inclusive sociais. Não ficar preso no lugar da minha vida inteira. Eu acho que eu ia ficar muito feliz. Não é questão de grana, não. Poderia ganhar até um pouquinho menos. Mas a questão é de você vir para o mundo para fazer história. E esse foi o meu desejo. Então, eu acho que com 26 anos, como tu falou, a gente estava cursando antes aqui. Sim, eu estou muito feliz com o meu resultado, mas não satisfeito. Porque eu não quero ficar, não ser conformado. Eu acho que isso é o pior problema de empresário. É verdade, porque a estagnação é terrível, né? Muita gente pode falar, pô, muita gente que está fora do offline, conhece, caraca, já está lá longe. Mas eu sei que aqui, olha para o Pedro, caraca, eu tenho que correr muito ainda. Não só o Pedro, mas a galera que é mais jovem que eu e está botando para quebrar aí. Então, eu tenho esse desejo. Não estou conformado, mas estou muito feliz por tudo que eu tenho conquistado. E, claro, sendo com pessoas boas, sendo com pessoas que ajudam a configurar somente o seu mindset, isso é muito importante para qualquer caminho que você quer seguir, né? Legal, cara. Tiago, eu queria assim, cara, a gente fala muito dessas possibilidades reais do mercado digital. Muita gente tem dúvida, cara. Então, a gente, às vezes o cara está lá, ele está assistindo da casa dele, às vezes até matando um pouquinho aquela hora no trabalho, porque o trabalho dele já está de saco cheio e tal. E ele tem essa esperança, cara, de se desenvolver. Ele vê a gente falando, hoje a gente está no evento, né, cara? E, cara, a gente tem essa liberdade de, por um dia de semana, decidir sair. Normalmente a gente escolhe ficar no escritório, né, cara? É, cara, quando você trabalha com o que você gosta e ama, você não quer mais sair. Você não quer mais sair. Você não quer calar do computador, mas não é uma coisa assim, mata a hora. A gente não mata a hora, isso não existe. E aquela questão também, o fato da gente ter a escolha, né? Eu acho que esse é o maior ponto, assim, né, cara? E isso aqui são muitas coisas que são faladas e aquele cara ali, cara, ele fica com dúvida às vezes, sabe? Ele fala, será que isso é real mesmo? Será que esses caras não têm dificuldade? Parece que é tudo muito bonito. Eu queria, Thiago, que você compartilhasse um pouquinho das suas dificuldades. Quais as dificuldades que você encontrou ao longo desse caminho que você pode ressaltar e mostrar que a nossa vida é uma vida real? É, a primeira coisa é que quando tu olha dois caras de terno, tu pensa, caraca, eles são caras de sucesso e é tudo mais fácil e tal. E é mentira, cara. O terno engana muita gente. Eu usei, eu olhava pra cara do terno, ano passado eu vim no evento, o Pedro palestrou, caraca, mas é muito fácil o seu Pedro Quintanilha, né? Tá lá palestrando, já tá com sucesso, tudo muito fácil. Mas o que você tá passando hoje, o iniciado, zero, algo do tipo, a gente passou esse mesmo processo e a gente passa também o desafio todo dia, cara. De querer crescer, de querer avançar. É o mesmo desafio. E a maior dificuldade que eu tive, tive várias dificuldades, se entrar na ferramenta, se acreditar que não é possível, né? Você ter liberdade financeira, liberdade de tempo, se trabalhar só com internet, se trabalhar só com o que gosta, não precisar seguir horário. Isso é tudo, parece que é sonho, né? O que eu tô falando aqui é... Mas isso é real. Mas a maior dificuldade que eu tive, que eu senti nos meus projetos, foi de realmente acreditar que era possível, cara. Eu acho que quando você acredita que é possível, você coloca toda a sua energia naquilo ali e a coisa anda, cara. Então, eu tava sempre assim, me auto-sabotando, sabe? De, ah, não, não é porque aprender mais fácil, você arranja desculpa, né? E não entra em campo e não faz acontecer. E eu tava assim, cara. E aí eu falei, ó, esse ano vai fazer diferente, vou botar pra quebrar. Então, assim, eu fiz o simples, tá? O simples mesmo. Ah, o cara tem que saber o mestre da técnica, o cara da técnica. Não. Você pega na internet muita coisa simples, troca a primeira sua mentalidade e acredite que é possível, cara. Coloca em prática e se você não acreditar, não adianta. Minha opinião, tá? Pode passar muito errado. Mas se você não acredita no teu projeto, não acredita no teu sonho, não acredita que realmente é possível acontecer isso, eu acho que você não pode realizar, não vai realizar. É verdade, cara. Uma das coisas, né, que as pessoas têm dificuldade é de estabelecer um alvo, né, cara? Exatamente. Então, se você não tem um alvo, você não sabe pra onde você tá indo, né? Qualquer lugar serve, né? Então, a gente ouve esse ditado e isso é uma grande verdade, né? E, Thiago, eu queria que você compartilhasse um pouquinho desses alvos, cara. O que você tem vislumbrado? O que você tá desenvolvendo, cara, que pode ajudar outras pessoas? Conta um pouquinho dos seus projetos, cara. Então, hoje eu tenho um projeto pra empresário e empreendedor que é o Conversão Extrema, que é um curso de tráfego e conversão. Pra quem é empresário e empreendedor nessa parte de negócios, tá? Então, se você... Eu acho que toda a parte de empresário tem uma porcentagem muito alta de empresas que fecham no primeiro ano. Isso é um grande problema. E se você ir lá no Google Trends agora e digitar a marca digital, você vai ver o crescimento gigantesco do marketing digital e como a internet faz muitas vendas e a cada ano que passa, crescem as vendas pra internet. Então, você entender a internet e saber usar ela pra impulsionar o seu negócio, pra vender mais pro seu negócio, é fundamental pro sucesso, na minha opinião. Foi isso que aconteceu comigo, provavelmente aconteceu com o Pedro também. Então, eu tenho esse curso, mas saindo fora de curso, eu tenho um propósito ainda muito maior. Dia primeiro, ajudar as pessoas, porque eu ajudei muitas e muitas pessoas que me enviam e-mails e eu respondo cada um. Eu demoro pra responder, eu sei se você pode ter me enviado, mas eu respondo gratuitamente, ajudando. Porque o meu propósito maior é ajudar. Mesmo você não ter condições de fazer, sei que tem cliente, não tem condições de fazer curso, enfim. Mas eu não acredito que só vou atender os meus clientes, porque hoje é possível atender todo mundo. Pode chegar um dia que não, né? Mas o meu propósito é ajudar as pessoas. E eu acredito também que quando você ajuda, isso é um sentimento agora que eu tenho. Cara, o universo vai te ajudar, sabe? E eu acredito em Deus, né? Mas Deus vai te ajudar, as pessoas vão te ajudar, a responsabilidade é muito forte com tudo, assim. Então, ajude de verdade, se preocupe. Tem um gatilho mental, que eu aprendi com o Vitor Damasio, que é o se importar. Se importe com a pessoa do outro lado. Cada e-mail que envia, cada pessoa que vai conversar com você, cara, ajude de qualquer forma. Uma simples ajuda, uma simples palavra, uma simples frase pode fazer uma grande diferença na vida da pessoa. E claro, cara, meu maior propósito é vir, já conversamos sobre isso, de fazer história. E eu tenho um sonho de fazer história de obra social, cara. De vir, sabe? De vir pro mundo e não sei o que eu vou fazer ainda. Eu já conversei, já conversamos com o Pedro sobre isso, com o Ramon também. Mas eu não sei ainda, mas eu quero vir. É o meu desejo, o meu propósito não é ser milionário, bilionário. Não nada contra quem quer. Não é o meu desejo, eu não sou muito feliz com o que ganho. Mas é a questão de vir fazer a diferença no mundo. Deixar um legado, de transformar a vida de pessoas, mesmo que elas nem me conheçam. Mas sabe que eu pude ajudar elas a sair de uma situação ruim. Porque eu sou muito estocado emocionalmente quando eu vejo. Você sabe, né, cara? É verdade. Você entende. É verdade, cara. Tiago, cara, muito bom você compartilhar aí um pouco dessa sua história. E falar isso que você falou, cara. Porque eu percebo que você fala com coração. Sim. Você fala aquilo que realmente está dentro de você, com sinceridade. Isso é uma das coisas que eu mais prezo nas pessoas que eu me aproximo. E por isso que a gente tem aí caminhado junto, né, cara? A gente tem um podido ajudar o outro a se desenvolver. E é um prazer, cara, poder contar com você também. A gente está junto nessa jornada de fazer a diferença na vida de outras pessoas. E eu quero dizer o seguinte, Tiago. Se o nosso amigo empreendedor tiver interesse de conhecer um pouco mais do seu trabalho, eu vou deixar um link aqui embaixo, tá? Vou deixar um link aqui embaixo e aí você vai poder conhecer um pouco mais sobre o que o Tiago faz, como que ele faz aí, as mágicas que ele faz com o Google AdWords, né? Que é uma ferramenta de anúncios do Google e que ajuda, né? A empresas e empresários e profissionais, empreendedores a gerar mais resultados. E, Tiago, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma dica para quem está buscando acelerar os seus resultados. Qual a dica que você deixaria, cara? Então, eu acho que a minha dica foi o que fez uma grande diferença para mim. Mas ela é muito simples, tá? A dica é tente andar com os melhores, cara. Com quem você tem o mesmo propósito porque você aprende muito. A minha mente era, assim, muito fechada, eu não acreditava em muita coisa. Mas quando eu comecei a andar, principalmente com o Ramon, que eu considero uma pessoa, meu irmão, meu mentor, assim, e mais com o Pedro, com o Dudu, com a galera do Mastermind, enfim, pessoas que você sabe que tem realmente pessoas de bem, pessoas que querem fazer você crescer, querem te ajudar. Eles começam a compartilhar coisas que mudaram a vida deles, começam a compartilhar e começam a te empurrar. Eu acho que você achar um grupo, você caminhar com pessoas que tenham o mesmo propósito, o mesmo sonho, o mesmo objetivo, vai fazer você caminhar muito mais rápido e ir para muito mais longe. Por quê? Porque um dia você pode desanimar. É normal, tá? Todo empreendedor, todo empresário passa um momento ali de deserto, cara, que a gente chama. Um momento que você, pô, estou triste, não vendeu, gastei mais, enfim, bateu carro, tem esses momentos. Só que você está numa equipe, numa galera que está te ajudando, está andando com essa galera boa, a galera vai te puxar para cima, saca? E é nesse momento que, nesse momento você pode estar lá em cima e é nesse momento que você tem que puxar a galera que está embaixo e um dia que você cair, obviamente a galera vai te puxar. Então eu acredito muito nisso e andar com topo primeiro, que é pessoas que geram resultado, mas que tenham propósito também, o mesmo propósito que você tem, o mesmo pensamento que você tem e começam a dar eles. Ah, mas eles são muito longe, né? O cara não são acessíveis. Pode ser verdade, mas tente chamar a atenção de uma forma, cara. Tente ajudar eles primeiro, ver o que eles precisam. Então, às vezes uma simples ajuda para uma pessoa pode gerar uma grande amizade, uma amizade verdadeira e ele pode ajudar de qualquer forma, assim, de te dar o teu negócio ou você mesmo, essa vida pessoal. Então, eu acredito, eu sempre tento andar com pessoas que eu admiro, com pessoas que eu tenho um propósito, que sabe, o meu feeling, que eu sinto, o meu sentimento, cara, essa pessoa é do bem, eu quero andar com essa pessoa e eu faço ela para ajudar sem nick de afilhado, sem nada, porque eu realmente acredito no propósito que ela tem. E é essa a minha dica, cara. Muito bom, cara. Muito bom. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado, cara. Então, é isso. Você acompanha o Mentalidade Empreendedora, né? Está acompanhando a gente, chegou aí nesse vídeo, tá? Você pode assinar o nosso canal e deixar um comentário, tá? Com uma dúvida, alguma coisa que você quer saber mais ou até mesmo o que você achou desse bate-papo com o Thiago Tesma, tá bom? Então, é isso. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho